Que honra! Algumas mulheres passaram para a história como aquelas que ajudaram a Jesus. E você, também pode ajudar a Nosso Senhor Jesus Cristo? O Evangelho de hoje é muito curto e extremamente simples, mas nós podemos tirar uma lição para nós neste dia. Está dito aqui que Jesus andava por povoados e cidades pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os doze iam com Ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Estas mulheres tiveram a honra de passar para a história na pena do evangelista, como aquelas que ajudavam a Jesus e aos discípulos. Como deveria ser interessante o dia a dia de Nosso Senhor? Como deveria ser interessante fazer parte daquele grupo inicial da Santa Igreja, que tinha o Mestre vivo junto a eles e presenciar tantas pregações? O Sermão da Montanha, sermões feitos junto ao Mar de Tiberias. Nosso Senhor subindo numa barca e tendo diante de si as pessoas espraiadas propriamente junto à areia e como se fosse um anfiteatro assistindo a pregação de Nosso Senhor. Quantas curas interessantíssimas! Em determinado dia, estavam numa casa, Nosso Senhor conversando e a multidão apinhada em torno dele, de repente, começam a sentir uma espécie de tremor na casa e começa a cair uma espécie de serragem do teto. Todos olham para o alto, veem que o teto começa a se abrir e estão descendo um paralítico numa maca. Nosso Senhor o recebe e, pela fé dos outros, o cura. Quantas cenas! Um cego, um leproso, Nosso Senhor não se distancia, toca nele e também o cura. Dez leprosos que vão ser curados, um só que vai voltar para agradecer. E esse era o dia a dia dos apóstolos, dos discípulos e também destas santas mulheres que acompanhavam a Nosso Senhor. E o que podiam fazer algumas mulheres? O que podiam fazer pessoas simples, que não eram do número dos apóstolos propriamente, daqueles que iam pregar e realizar os grandes acontecimentos, grandes feitos para Nosso Senhor? Elas davam o que elas podiam. Umas tinham posses e ajudavam com os bens que tinham, ajudavam os discípulos e ajudavam o Nosso Senhor. Talvez, nós bem podemos imaginar, antes de Nosso Senhor chegar no ambiente, algumas mulheres que combinam e se apressam, começam a limpar uma casa, começam a ajeitar os móveis, deixar um ambiente apropriado para a visita de Nosso Senhor. será alguém que vai cozinhar ou um grupo destas mulheres que vai preparar uma boa alimentação para o seu mestre e os seus discípulos. Enfim, cada um ajudava no que podia. E este é o convite de Nosso Senhor para hoje. É um convite para todos. É um convite para todas as almas simples, para todos aqueles que talvez julguem que são incapazes de ajudar em algo a Santa Igreja, incapazes de dar alguma alegria para Deus, de tal maneira se veem desprovidos de tudo, tanto de bens materiais, quanto de qualidades mais eminentes, mais salientes. Todos nós, a seu modo, podemos ajudar a Nosso Senhor Jesus Cristo e aos seus discípulos. Cabe a cada um de nós procurar ver, será que eu não tenho algum tempinho que eu posso dar para Deus? Será que eu não posso, por exemplo, rezar um pouco mais? Isso já será uma grande ajuda para Nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas almas por este mundo afora serão beneficiadas? Quanta gente receberá graças imensas quando os pecadores talvez se convertam porque eu decidi rezar um terço num dia? Ou se eu decidi mudar um costume ruim que eu tinha e dizer basta, eu não vou mais cometer esse pecado, eu vou mudar a minha atitude, eu vou passar a ajudar mais aos outros, eu vou pensar mais no outro do que em mim mesmo, eu vou amar a Deus no meu próximo. Assim, ajudando, tanto espiritualmente quanto com um serviço simples, eu estarei ajudando com toda certeza a Nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos a Maria Santíssima e aos nossos santos anjos da guarda que nos inspirem no que nós podemos dar mais a Nosso Senhor, no que nós podemos alegrá-Lo, ajudar a Ele e aos Seus discípulos. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Salve Maria! Amém!